Aqui os animais tem um pedacinho do campo só para eles. A área extensa oferece alimento de sobra e água não falta. Uma situação de bem-estar diferente daquela em que foram encontrados. Foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal e estavam abandonados ou presos às margens da BR-277. A Eco Cataratas, concessionária que administra a rodovia, é obrigada por lei a dar um destino para os animais e por isso firmou uma parceria com o Hospital Veterinário. Temos animais que fugiram apenas, que houve uma ruptura de cerca e eles fugiram para a próxima rodovia, via de rodagem e tem animais realmente maus tratos, que foram abandonados mesmo. A obrigação da Eco Cataratas em retirar animais à beira da estrada existe por conta dos riscos de acidentes. O Hospital Veterinário recebe bovinos e equinos encontrados no trecho entre Guarapuava e Foz do Iguaçu. Por isso, a demanda é grande. Logo que chegam aqui, os animais passam por uma bateria de exames. Um check-up completo para garantir que o estado de saúde deles está ok. Caso necessitem, eles são tratados com medicamentos. Normalmente, a grande maioria chega num estado corpóreo muito baixo, muito magros e desnutridos. Então, nós temos que fornecer bastante alimentos para eles.